Olá, bem-vindo a nossa sexta aula desse vídeo curso de como ser um rádio amador e hoje continuando na parte da técnica e ética operacional, a quarta parte. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. A questão 12 requer do rádio amador uma atitude diante de uma situação. Olhem só, não interrompa quem estiver falando. Então tem uma pessoa falando. Vamos às alternativas. Letra A, salve se for um grande amigo. Bravo, a não ser que queira alguma informação. Charlie, se a sua estação é possante, você pode interromper sim. Delta, no caso, não são observadas as normas de educação, em virtude das variações da propagação. Eletra Eco, salvo se você tiver algo muito importante a acrescentar. Então imagine a seguinte situação aí na sua vida cotidiana. Você chega numa roda de amigos, pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, pessoas que são mais íntimas, menos íntimas. E nessa situação aí, qual delas você optaria em fazer? Então, transportando isso para o rádio amadorismo, tem lá um pessoal numa rodada, passa o pessoal batendo papo, e você sintoniza e liga lá o seu transmissor. É como você entrar numa roda de conversa aí, lá numa mesa de barco, coisa nesse sentido. Vejam só. Então nós vamos ver aqui que você vai interromper uma pessoa falando, você vai interromper uma conversação, pessoas que estão conversando. Vamos para a letra Alfa. Salvo se for um grande amigo. Aí você tem que pensar uma coisa, traga da sua vida a seguinte situação. Se ponha no lugar das pessoas que estão conversando. E alguém vem lá e fala, ô meu amigo, eu preciso te falar tal coisa. Bem, naquele momento você vai achar interessante algo sem relevância a ser falado? Não. Você não vai gostar da interrupção. E ali tem outros grandes amigos. As pessoas têm... Você não é o único que tem um grande amigo. Um monte de pessoas tem um grande amigo. Então é uma situação relativamente constrangedora. E quer dizer, então, que você só deve respeitar quem não é teu grande amigo. Se for teu grande amigo, você pode respeitar lá a rodinha de conversa. Não é assim que funciona. As pessoas não vão ter uma aprovação no contexto social para essa atitude. Vamos para a resposta brava. A não ser que queira alguma informação. Bem, aqui você está precisando efetivamente de uma informação. Existem momentos e momentos. Então aguarde o momento para pedir essa informação. Não precisa ser pela via do rádio. Letra C. Se sua estação é possante, você pode interromper sim. Bom, aqui é uma questão de prepotência. Uma pessoa prepotente é uma pessoa extremamente desagradável. Então você tem lá uma situação possante, com alta potência. E faz com que você se sobreponha sobre os demais que estão conversando. É como chegar gritando numa conversa. Então chegará um gritalhão. Chega um gritalhão lá onde você está conversando. É extremamente desagradável. Você não vai se sentir bem. Quem está na rodada não vai se sentir bem. Então uma estação possante é como uma pessoa que está gritando. Letra Delta. No rádio não são observadas as normas de educação. Opa, estamos falando novamente aqui. Voltamos à palavra norma. Lembre-se, moral tem norma. Tem normas éticas. Então, o que a gente sempre fala para vocês é que a gente quer praticar um radiarmadurismo sadio. Então não deixar ali algo sem qualquer controle. Se observar qualquer norma, a coisa não vai funcionar. E aí ela complementa essa outra oração. Dizendo em virtude das variações da propagação. Aliás, quando a propagação está ruim, a gente tem que ser o mais atento, o mais cavaleiresco possível. Porque tem situações chegando fracos, baixos. E qualquer situação que atrapalhe a audição é muito ruim. Por fim, aí então sobra a letra Eco. Salve se você tiver algo muito importante a acrescentar. Então veja bem, tem lá uma conversa. Você está lá numa festa, numa roda de amigos, na praça. E alguém passa uma informação lá. Uma conversa que você está escutando. A informação é errada, a informação é equivocada, a informação é falsa. Coisas nesse sentido. Bem, nessa hora, você tem que corrigir isso para que o erro não permaneça. Então, é algo importante que você acrescenta na conversa. Mas não vai ficar interrompendo porque é um grande amigo teu, porque você acha que não deve ter educação, só porque você tem uma estação potente. E informação você pede a hora que você puder. E não no meio da conversa de outras pessoas. Então, se você deduziu que a resposta correta é a E, você acertou. A questão 13 é eminentemente de técnica operacional. Então, vamos lá. Qual a palavra usada para o tráfego de emergência? Então, as alternativas. Alfa. Atenção, atenção. A pravo. Emergência. Emergência. Letra C. Break. Break. Letra D. Silêncio. Silêncio. Letra E. Licença. Licença. Bem, aqui vamos por algumas coisas. Licença. 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 Jamais você interpreta quando uma pessoa está interferindo em uma comunicação, pedindo para atender uma situação emergencial. Pedir de silêncio também não faz muito sentido. Então, você descarta essa hipótese também. Bom, sobram três aí. Atenção, atenção. Já faz com que o ouvinte que está do outro lado entenda que algo está sendo solicitado e que merece atenção. emergência, 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 emergência. Bem, aí também a pessoa que está conversando vai interromper e talvez vai atender isso. E por fim, break, break, break. Então, leva em consideração que agora o seguinte. A letra A e a letra B são palavras estritamente em português. A letra C, break, que é quebrar, interromper, abrir, algo meio assim, nesse sentido, é uma palavra que internacionalmente vai ser melhor interpretada. Então, você já deve ter deduzido que a resposta correta é a C. Break, break, break. Jamais você vai utilizar as seguintes palavras. Mayday, 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 porque isso é para a situação de urgência. E pam, 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 que é para a situação de emergências. Urgências e emergências no uso aeronáutico e marítimo. Também não vai usar SOS. SOS é exclusivamente para telegrafia. A décima quarta questão. Como se referir aos órgãos diretivos se dele discordar? Bom, aqui nós vamos ver que existem os chamados órgãos diretivos. Então, um deles nós podemos colocar aí a Anatel, Associação de Radioamadores e Organismos Correlatos. Bem, no ambiente do rádio, lá de uma conversa, das atividades radioamadorísticas, a gente vai perceber que ali não é o local próprio para fazer essa referência. Tem pessoas que não são atentidas pelo assunto, tem pessoas que não interessam discutir, tem pessoas que vão lá para outras situações e vêem alguém com esses assuntos, por vezes desagradáveis, por vezes é mais pessoal dele do que da coletividade. Então, os mecanismos ou organismos próprios ou as vias próprias para essa discussão não vai ser no rádio. E a alternativa, as alternativas que aparecem são as seguintes. Letra alfa, pelas faixas, direito seu. Então, quer dizer que tudo que você discordar, você vai falar pela faixa, todo mundo vai saber do seu problema, da sua opinião, do seu descontentamento e poderá você colecionar opositores discordantes, arrumar inimizades e isso não é bom para o radioamadorismo. Letra brava, opinando pela frequência e criticando o que achar errado. Bem, mesma citação da letra alfa, opinar pela frequência, vai ter gente que vai discordar, tem gente que vai gostar da sua opinião. Se essa pessoa for lá e também apresentar a posição dela, vai acabar transformando isso num debate e as pessoas que vão lá para se divertir, fazer radioamadorismo como um hobby, tem que passar por esses dissabores. E mais, criticando o que achar errado. E aí as críticas podem desembocar aí em ofensas. Então, não é o correto opinar pela frequência. Letra C. Não estraza vazando sentimentos negativos pelas faixas quanto à atitude que não lhe agradarem. Procure diálogo. Bem, aqui, conflitos, tem que ter diálogo. Se as pessoas não conseguem um diálogo, vai acabar sendo resolvido pelo uso da força. E isso nem sempre é o caminho ideal. Então, a intermediação, o diálogo. E esse diálogo aí não é o diálogo, é a frequência da gente. Se eu, é lá dentro do órgão diretivo, então, se for órgão oficiais do Estado, você vai lá pelos mecanismos que eles têm, ouvidorias, centrais de reclamação, coisas nesse sentido. Se for uma entidade, vai lá e exerce seu direito de sócio, nas suas assembleias, nas suas reuniões, ou procure a diretoria. Jamais pela frequência. Letra D, pode-se comentar o que achar melhor, mas só em rodadas de amigos. Bem, aqui entra nas mesmas restrições, o que eu já comentei na letra brava e na letra alfa. E aí, essa é a complementação, mas só em rodadas de amigos. Olhem só, em uma frequência que está sendo usada para isso, tem pessoas escutando. O famoso coruja está lá ouvindo. E nós já vimos uma questão aí atrás, que fala do rádio escuta, que aquilo que a gente fizer será definido o nosso conceito. Então, não se deve fazer isso. E a letra E, estamos numa democracia, você pode falar o que quiser. Sim, você pode falar o que quiser. Só que lembre-se, existem limites. O que você quiser, você não pode atingir a honra das outras pessoas. Você não pode atingir a dignidade humana. Então, como você não quer ser ofendido, você quer ser respeitado. O exercício da liberdade democrática, ela vai até onde atinge a liberdade democrática do outro. Então, se você assinalou a alternativa C, você acertou. A questão 16 é uma questão, além de aspecto da técnica, também de legislação. O enunciado é o seguinte. Em que frequências você pode operar? Letra A. Conforme a propagação permitir. Veja que o uso das radiofrequências, ela é regulamentada. Portanto é que você tem aí, radiodifusão sonora em AM, radiodifusão sonora em FM, televisão, uso de micro-ondas por satélite e assim por diante. Então, o radioamadorismo tem as frequências próprias para o serviço de radioamador. Então, não é qualquer frequência que você vai utilizar. Letra B. Nas que forem mais confortáveis. Bem, novamente, entra na mesma situação da letra A. Não é qualquer frequência que você vai utilizar. Se tem uma frequência de boa propagação, de bom uso, mas não é destinada ao seu serviço ou para a sua licença, você não vai utilizar. Lembrando que dentro do radioamadorismo vão haver diferenças de uso de frequência. Radioamadores de classe C não podem utilizar as frequências destinadas aos radioamadores de classe B e A. Nem o radioamador de classe B pode se utilizar das frequências destinadas exclusivamente para os radioamadores de classe A. Então, essa hipótese é descartada. Letra Charlie. Onde encontrar maior número de amigos? Você pode ter um monte de amigos. Mas se você for um radioamador de classe B e seus maiores amigos, o grande número de amigos, foram da classe A, você não vai poder falar daquelas frequências, que é onde eles estão. Talvez lá no inverso tudo bem, na classe C tudo bem, mas não é o caso. Letra D. Nunca, nas que não lhe forem permitidas. Bom, então, pelo comentário que eu já fiz anteriormente, a frequência que você vai usar são aquelas da licença da sua estação. Então, licença é permissão. Então, você só vai falar na classe do qual você está enquadrado e nas frequências próprias para elas. Então, você está sendo licenciado para aquelas frequências e não as demais. E letra E, onde marcar com os colegas. Falta aquelas observações anteriores aí. Não é em qualquer frequência que você vai utilizar. Então, se você optou pela resposta delta, você acertou. Na questão 17, agora vem uma questão eminentemente de ética. Olhem só. Como deve ser o relacionamento entre os radioamadores? Então, vamos às respostas aqui. Letra Alpha. Letra Alpha, geralmente agrupando-se por classes. Letra Bravo. Os radioamadores ajudam-se mutuamente, de forma elegante, desinteressada e paciente. Principalmente para com os principiantes. Letra C. Charlie. Cada radioamador já sabe o que quer e vai em frente sozinho. Delta. Os novos não precisam de ajuda, pois estudaram muito. Letra Eco. Por suas categorias profissionais. Bem, vamos começando aí pelas respostas improváveis. Categorias profissionais. Por suas categorias profissionais. Bem, eu tenho minha profissão. Você deve ter sua profissão. Seu familiar, seu pai, seu irmão tem suas profissões. E lá no meio do radioamadorismo, dificilmente vai haver essa possibilidade aí de congregação. No meu meio aqui, nós temos gente de todo tipo de atividade. Temos aposentados. Temos donas de casa. Inclusive daqui da minha cidade. Nós temos servidores públicos. Nós temos estudantes, operadores de rádio, engenheiros e assim por diante. Bem, então não é por profissões. Os radioamadores médicos, os radioamadores advogados, os radioamadores servidores públicos. Não existe isso. Então, essa é uma alternativa completamente estapar-fúrte. Letra A, alfa. Geralmente, agrupam-se por classes. Até parece ser correto. Mas aqui é o seguinte. Nós temos três classes na divisão brasileira. Classe C, B e A. E não tem como dizer que se agrupam por classes porque os radioamadores de classe B podem operar as estações nas frequências destinadas à classe C. E como o radioamador de classe A também pode operar para as frequências destinadas para a classe B e para a classe C. Quer dizer, então, que uma vai englobando a outra do maior para o menor. E daí você não tem como fazer essa divisão, na verdade. Então, é um conjunto todo. É uma promoção de uma classe para a outra. Outra questão estapafúrdea é essa letra delta. Os novos não precisam de ajuda, pois estudaram muito. Na verdade, são os novos que precisam de ajuda. Provavelmente, você está vendo essa videoaula aqui porque você está buscando ajuda. Você está aí num processo de aprendizagem autônoma e você está buscando ajuda. Então, nós estamos aqui passando para você informações. Você está trazendo as suas informações do seu meio. Você está achando aí o significado das coisas. Autonomamente, você está construindo o seu conhecimento. E a letra Charlie diz o seguinte, cada radioamador sabe o que deve, o que quer e vai em frente sozinho. Fazer radioamadorismo sozinho é melhor nem querer tentar. Não se faz radioamadorismo sozinho. Você precisa ter um interlocutor, uma pessoa que fala com você do outro lado, alguém que te corresponda. Então, sozinho, você pode se virar sozinho? Você pode. Mas veja bem, imagine lá a situação em que um radioamador está fazendo lá uma transmissão muito bacana. Está transmitindo modo digital, está fazendo contatos via satélite, transmitindo imagem, uma nova modalidade que aparece. e você vai ficar sozinho, você vai buscar a ajuda dele. Então, não tem condições de se admitir aí que você não vai se relacionar com essa pessoa. Então, veja bem, a questão diz sobre relacionamento. Relacionamento, a gente não pode admitir que uma pessoa fique sozinha. Então, é contraditória, inclusive, a resposta. Então, sobrou a letra B. Então, é aquela história, é ético, é do bem, é da pessoa, gente fina, gente boa. E olha aí o que diz a letra B, então. Os radioamadores ajudam-se mutuamente, de verdade, de forma elegante. Desinteressado, é amador, então não é profissional, então realmente desinteressado. E paciente, uns mais pacientes, outros menos, mas tudo bem. Principalmente para com os novos, para com os principiantes. Na verdade, se para aqui, não deveria existir, principalmente com os principiantes. Olhem só, o principiante é aquele que busca informação. Você está aqui, provavelmente você é um principiante. E a gente quer que você seja bem-vindo no meio do radioamadorismo. Bem, então, a resposta correta é a B. Por hoje, ficamos por aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Deixe sua sugestão também. Divulgue aos seus amigos, compartilhe esse áudio. E até a próxima videoaula. Depois, veja seu like, deixe seu like, deixe seu like пока. Deus abажiu! Obrigado.